Olha a eficiência dos gatos na hora de predar um ratinho, cara. Pegou lá o ratinho num buraquinho de nada, ó. Lá no bueiro, os ratos meio urbano, né? Caraca, já era ratazano, ó. Lá vai. Cara, não tem como você não se admirar pela capacidade predatória que os felinos possuem. Pô, maluco, o buraquinho ali, apesar disso, eles são um problema para animais silvestres, tá? Repara nesse gatinho, piquetito, cara. Com um rato quase do tamanho dele. Mas olha a ferocidade, o frenos em que ele entra. Ih, lá vem a mimosa, ó. Levando um ratinho de presente para você. Caraca, é muito eficiente na hora da predação. Lá vai o ratinho, já era. Pegou. É assim que você ganha aquele presente de noite, hein? Olha o que eu trouxe para você, mamãe. Um bitelo de um ratão, ó. Caraca, velho, muito sinistro. Um.